Os jovens foram baleados, aliás, a polícia apreendeu medicamentos irregulares em uma farmácia que vendia produtos naturais em Osasco, na Grande São Paulo. Assunto pro Marcelo Casagrande. Olha só, Fernando, o comércio que vendia suplementos, vitaminas e produtos fitoterápicos fica na região central de Osasco. Esse estabelecimento foi alvo de uma operação feita pela Delegacia de Meio Ambiente da Polícia e também com apoio da Vigilância Sanitária. E o porquê de tudo isso? Os próprios agentes da Vigilância Sanitária sabem exatamente o que está errado, o que não está, quais são os parâmetros, quais são as regras de venda desses produtos. Então eles fizeram um verdadeiro pente fino nesse estabelecimento buscando ali qualquer tipo de problema. E a lista com irregularidades foi gigantesca. Vários e vários itens não estavam aí conforme o que prevê a legislação. E claro, muitos deles foram apreendidos. A gente conversou inclusive com o delegado que participou, que liderou essa operação e ele explicou pra gente algumas irregularidades que foram encontradas. Acompanhe. Foi constatado que alguns produtos que deveriam ter autorização da Anvisa não tinham, outros produtos não tinham a sua composição nos rótulos e outros ainda estavam vencidos ou sem origem do produtor. Muitas vezes esse produto, em vez de trazer benefício, ele pode trazer malefícios. E nós não podemos aceitar colocar a saúde da nossa população de Osasco em risco. Até porque se tem a regra, a regra tem que ser seguida, tem que ser respeitada justamente pra não apresentar nenhum tipo de problema. Além desses itens que foram encontrados de forma irregular, essa farmácia também vendia alguns produtos alimentícios. Ali alguns itens que tem fabricação, que são industrializados e também eram vendidos nesse local. Vários deles também com a validade fora do prazo, ou seja, produtos que estavam vencidos. Todos os itens apreendidos agora passarão por uma espécie de vistoria, uma espécie de perícia, pra confirmar realmente a origem e pra confirmar se eles não tinham nenhum tipo de adulteração. Logo depois, eles serão destruídos, já que não estão de acordo para o uso em humanos. Só por curiosidade, Fernando, esse tipo de crime chama o seguinte, ó, alteração de produto alimentício destinado a consumo. E a pena pra infração, dependendo da gravidade do caso, pode chegar até oito anos de prisão, viu? É, Marcelo, é um risco enorme, né? Você ingerir algum produto que você desconhece a procedência. Aliás, é exatamente essa função da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é dar um aval, porque eles recebendo o selo da Anvisa significa que a gente sabe que esse produto passou por testes, tem uma procedência conhecida, a mesma coisa pro Inmetro, né? No caso de objetos que a gente usa ali no dia a dia. Então, é um risco muito grande e que bom que esses produtos foram tirados de circulação, né? Exato, a gente fica naquela, ah, é produto natural, tá tudo tranquilo, não tem problema. Não, tem problema sim. Ainda mais quando não se sabe a origem, aí você achava tomar o complexo vitamínico pra ficar com mais disposição. E numa dessas, você pode ser derrubado pelo produto. E natural também tem risco, né? Até porque tem planta que é veneno. Exatamente, depende da dose, né? Depende da dose. Muito obrigado pelas informações, Marcelo. Obrigado.